Música Foram quase seis meses de investigações da Polícia Civil que resultou na prisão em flagrante de um farmacêutico identificado como Roberto Macedo Furtado Ele é acusado de comprar medicamentos no Paraguai e distribuir em algumas farmácias no interior do estado A prisão foi feita quando o acusado chegava a Rolim de Moura vindo de Presidente Médici Na bagagem, o farmacêutico trazia em meio a brinquedos aproximadamente 17 mil unidades de medicamentos entre eles, comprimidos e ampolas Através de uma informação que nos chegou que um rapaz aqui em Rolim de Moura estava fornecendo para algumas farmácias medicamento proibido e anabolizante foi feita toda uma investigação e monitoramento dessas pessoas e ontem à tarde nós conseguimos interceptar um carregamento que ele estava recebendo de medicamento do Paraguai Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão foi preso também Manuel Porteiro Lucena conhecido como Pelé, por envolvimento no caso O Manuel também foi cumprido ontem um mandado de busca na sua residência que já estava deferido pelo Judiciário e também na residência dele foi encontrado medicamento proibido onde ele também foi preso, flagranteado na data de ontem Entre os medicamentos apreendidos na operação denominada Asclepius está Sibutramina, um inibidor de apetite vendido com retenção de receitas e usado no tratamento contra a obesidade e o Reumazin Forte, que não tem registro da Anvisa e é proibido no Brasil É um grande esquema de uma quadrilha, vamos dizer assim que estava articulada aqui na nossa região na venda de medicamentos proibidos no comércio farmacêutico de Rolim de Moura e toda a região e até fora aqui da nossa área que abrange Ariquemes, de Paraná e até Cacoal Durante mandados de busca e apreensão cumpridos em residências da cidade também foram apreendidos medicamentos vencidos e de uso hospitalar A procedência está sendo investigada Mas nós já tínhamos conhecimento que eles também forneciam alguns medicamentos que é exclusivo do hospital e eles tinham acesso a esses medicamentos Agora com a apreensão das caixas nós vamos conseguir através do número do lote rastrear esse medicamento hospitalar Os acusados responderão por tráfico internacional de medicamentos, contrabando e crime contra a saúde pública conforme o artigo 273 do Código Penal Estão sendo enquadrados no 273 parágrafo 1º do Código Penal que é uma tipificação exclusiva para medicamento mas podem ser também conforme o entendimento do Ministério Público eles podem ser também enquadrados no tráfico de droga Música 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 Música